O morador aqui de Três Lagoas, ele teve o caminhão roubado, encolorado. E depois de ser enganado por bandidos, via WhatsApp, ele teve o seu veículo furtado. O repórter Isael Espíndola, ele preparou uma reportagem pra gente, contando como foi este caso. Vamos acompanhar. O que restou do instrumento de trabalho foi apenas as fotos. O caminhão do seu Gabriel é do modelo Ford F4000. Aqui em Três Lagoas, o experiente caminhoneiro realizava diversos fretes para várias regiões. Mas no mês passado, ele foi roubado e passou por momentos de tensão. Daí cheguei lá, eles pegaram e me tomaram. O caminhão me amarraram, me deixaram no mato. Fiquei umas três horas amarrado, quase morri de sede, fome, que eu estava sem janta. Daí a polícia, eu peguei e saí para a pista, pedi carona, uma mulher pegou e parou. E pegou e me ligou para a polícia, para a polícia buscar eu. Seu Gabriel mora nesta humilde residência no Jardim das Acácias, em Três Lagoas. O primeiro contato com o seu Gabriel aconteceu no dia 5 de maio, via WhatsApp. Do outro lado, o homem contratava o serviço de frete, ofertando um valor muito acima do praticado. Então, o seu Gabriel se deslocou, saindo aqui do bairro Jardim das Acácias, até o estado do Paraná, no município de Colorado. Chegando lá, ele foi rendido por dois homens armados. Ele permaneceu refém por três horas, até conseguir o socorro. A conversa com o falso contratante ficou arquivada no celular. Do outro lado, este homem fez toda a negociação. Em determinado momento da conversa, se mostrava uma pessoa bastante preocupada com os custos do frete. Inclusive, citava o valor do combustível e pedágio. Mas tudo não se passava de encenação. Era para buscar uma borracharia no Paraná, lá em Colorado. Pediu para mim buscar uma borracharia. Daí eu pedi dois mil para ele, pegou e falou, não, não é pago os dois mil. Daí eu, quando eu ia indo na estrada, ele falou, não vai atrasar um pouquinho, eu tenho pago dois duzentos. Eu devia ter desconfiado, né? Pois é, seu Gabriel, deveria ter desconfiado. Mas já era tarde demais. Ele só lembra dos momentos em que teve uma arma apontada para ele. Cheguei em Colorado, esperei duas horas lá, daí ele chegar lá. Daí chegou um senhor e levou eu lá onde estava o cara com o revólver lá. Daí foi o revólver de mim, daí eu não vi mais nada. Fizeram se abaixar, né? Até o Arthur estava com medo, depois eu estava esperando para morrer mesmo, porque você está no meio deles, né? E o senhor cuidando lá, do lado. Com muita sede. Daí depois que meus parentes tiveram que buscar eu daqui para lá ainda, que não tinha nem onde para vir embora. Assim que foi socorrido, ele registrou o boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil do Estado do Paraná. Mas já se passaram um mês e nunca mais teve notícia do seu caminhão. Agora, ele e as filhas estão rifando o único bem que seu Gabriel tem para comprar um novo caminhão. Agora estou pedindo ajuda, vendendo umas cartelas, para mim poder, de um Gol meu, para poder comprar outro caminhão inteira, para outra 4 mil. A rifa só será sorteada quando seu Gabriel vender todos os números. O Gol, que pertence à família, é do ano 1997, modelo 8. E o valor arrecadado será para comprar outro caminhão.